Se você é um consultor de alimentos, eu tenho certeza que você sabe que um serviço de alimentação, ele precisa de vários fatores para funcionar. Você sabe que um restaurante, por exemplo, ele precisa ter boas vendas, ter vários clientes, ter um cardápio que vende, ter um bom atendimento, um ambiente atrativo, uma comida de qualidade para que ele possa realmente sobreviver a esse mercado tão competitivo. Como profissionais da área de alimentos, quando pensamos na consultoria, muitas vezes olhamos muito mais para a segurança dos alimentos e para o controle de qualidade do que para o funcionamento do estabelecimento como um todo. E aí vem aquela pergunta, Maiara, eu me formei na faculdade, aprendi só sobre isso, como que eu vou oferecer outros serviços para os meus clientes? Eu sou a Maiara Vale, eu sou consultora de alimentos e eu quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Então se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem dúvidas sobre isso, fica comigo nesse vídeo. E claro, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo e fica aqui comigo. Maiara, o que eu sei, o que eu aprendi na faculdade relacionado à segurança dos alimentos, às boas práticas? Como que eu faço para oferecer outros serviços para os meus clientes? É muito simples. Assim como você se formou na faculdade, se capacitou para saber o que você sabe, você precisa investir tempo se capacitando em relação a outros assuntos. Porque senão, infelizmente, você vai ser considerado como um consultor que tem serviços muito limitados. E se o cliente não precisa de um manual de boas práticas no momento, ele simplesmente não vai contratar você e vai contratar o outro consultor que oferece um serviço diferenciado. Então, você precisa estudar realmente, se capacitar, buscar conhecimento e informação sobre outros assuntos. Você precisa entender sobre gestão de negócios, gestão de pessoas, precisa entender sobre vendas, precisa entender sobre gerenciamento de estoque, capacitação. Precisa entender sobre gestão financeira, enfim, vários assuntos que são importantes de você aprender para você saber aplicar isso no seu cliente. E claro que, sem essas informações, sem esse conhecimento, você não vai saber como dar melhores direcionamentos para o seu cliente nesse assunto. Então, se hoje eu sou uma consultora de negócios de alimentação, é porque realmente eu me especializei, eu estudei, eu fiz cursos relacionados sobre outros assuntos, que muitas vezes não estão completamente direcionados para o negócio de alimentação, mas que já me deram uma visão muito mais ampla. Então, quando eu estudo gestão de pessoas, eu não preciso estudar gestão de manipuladores, mas entendendo como gerenciar pessoas, eu consigo aplicar os mesmos conceitos dentro da cozinha. Então, realmente, você precisa buscar fontes de conhecimento fora desse universo das boas práticas, para que você entenda o negócio de alimentação como um todo. Leia livros sobre diferentes tipos de serviços de alimentação, livros sobre restaurantes, livros sobre franquias, livros sobre hamburguerias. Existem esses tipos de livros já sobre as culinárias, você precisa entender e saber usar os termos que eles usam na cozinha, você precisa saber os tipos de corte, os tipos de preparo, porque tudo isso você vai usar no dia a dia do seu trabalho. Então, chegou a hora de abrir um pouco o seu leque de conhecimento, começar a estudar sobre outros assuntos, deixar de focar um pouco naquilo que você já sabe, que são as boas práticas, porque você aprendeu na faculdade, isso você tem tranquilidade, né, de aplicar e começar a estudar sobre outros assuntos que estão relacionados ao serviço de alimentação, que você como consultor também precisa saber. Um consultor, né, de qualidade, um consultor de excelência, é aquele consultor que baseia o seu trabalho nos seus conhecimentos e nas suas experiências. Quanto mais você sabe, melhor consultor você é. Então, pense nisso, invista mais em você, na sua capacitação, nos seus conhecimentos, para que você possa ser um profissional cada vez melhor e, claro, um profissional diferenciado aí no mercado. Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações, toda semana tem vídeo novo para você. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a oferta de uma consultoria para um local que já tem um responsável técnico. Será que é viável? Será que é interessante? Será que funciona? A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Até lá!